Música Presidente da República, José Ramos Horta, Rússio do Governo, a produz Decreto-Lei-Ida, próprio de seu apoio da empresa Airodili, a facilita a atividade no Betimoroan Lourenço Oliveira Halau e a conectividade Airo, a facilita o Timoroan Siracema Baleur, no Oselheur Mai Railaran. Presidente da República, José Ramos Horta, Rússio neia a cerimônia lançamento no inauguração avião Airbus A320, nebeu usou na bandeira AirDateli e aeroporto internacional Nicolau Lobato, 2ª Louronroanolo Fulang Março, Tinarim Rua, Ruanolo Resentolo. Louriba Governo, Louriba Sr. Primeiro-Ministro, Mas o que é Ralo Horta, se a lei permite, na última hora, Ralo, a truma que ela é, por favor, Ralo, não liga lá com o tempo, a lei, vai ao Parlamento, vai ser colina, 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 ela para. Ralo o decreto-lei, para autorizar apoio de dia a Airodili. Se a Fistarmos promete a Ralo promulgação, com a companhia Airodili, com a lei, com a lei, com a esforço, a Bela Hapuras, no halal o melhoramento, na fatiga setor, conectividade Airo. E a Fistarmos, a companhia Selop, com a empresa Airodili, Lorenzo Oliveira Senti Ondrado Tebes, que de Halibur é uma rota e a Aeroporto Internacional Nicolau Lobato, que de sessão, a lorra nebe marcante Tebes e a história Moris Nyang, na inauguração do lançamento do avião Airodili, que de novo, saem os lorra importante da Ema Barac Liuliu, para a Rádio Bên Timor-Leste. Aviau nebe oresne para e Aeroporto Internacional Nicolau Lobato, hanesan realizasão o proseso nebe macanaro no interesante Tebes, motivado o zinicidade Ida ato harir raseg empresa Airo nebe timoruan raseg Maxi Kair. Durante tinar rondul nilarang, haware, aprende, involve anmos ea industria aviasaun, no observa kelehan o insacrumpanye airo usina sanrua katolo nebe aloperação de Timor. Usesperência iraknei, haus ente katak tempo toona ato cria oportunidade kode atudo katak timoru amos dele. Durante tinar lima nilarang, airodili hoesforço tomak investe servis emakas no apreende barak ato beli hatamba pergunta tamba samak timoruan labele? Resposta hotuhetan tuirdalwin no resposta ida podliu mak investimento baia recursos humanos. O desafio oi oin, airodili continua enfrenta no conjuga malu, o apoio hoje parceiro no técnico sira durante fulansanuluresineng e kushmai o de ralo preparação hotuh pa operação avião bot no roxolo tebas pa cooperação no coordenação sira durante ne, retan sucesso bot amas que a sorobstáculo barak maibê o espírito, religiência, timoruanian sempre domina rodilabele para a date e redalanclaram maibê continua toloron o rin e a cerimônia inauguração ida né. Naimbe empresa airodili mocha agradece ba presidente república josei ramozorta ba apoio nebe valioso sira nebe fo ba oitavo governo constitucional liuliu ba primeiro ministro taur matanrua nebe iatempunaro pinhalaran acompanha a atenção tebas ba progresso nebe airodili iha ba ministro transporte na comunicação josei agostino da silva amudo com a instituição sira tutela ba apoio na colaboração incrível sira reportagem atutan.com Música